Olá pessoal do Youtube, olá a vocês. Estamos aqui dessa vez na cidade de Canhoba, aqui no Baixo São Francisco, no norte de Sergipe, aqui a poucos quilômetros, 21 quilômetros da cidade de Propriar, distante, bem pertinho aqui do Rio São Francisco, as margens aqui é Ribeirinha. Estamos aqui na cidade de Canhoba, vamos trazer informação aqui sobre essa igreja. Estamos aqui em frente à igreja Bom Jesus dos Pobres, aqui em frente ao Santo Cruzeiro aqui, Santo Cruzeiro, gente, é um monumento muito antigo, monumento católico que a gente vê aqui, de 1910, 111 anos, se eu não me engano, se eu não me falho a memória, onde foi fundada aqui essa cidade, na época que se chamava, se chamava Curral de Barro, depois passou a se chamar de Antas e Emancipado, que tem mais de 70 anos, né, beirando uns 80 anos, não sei, até mais, é Canhoba. Canhoba que vem de nome indígena. Então, gente, o nome Canhoba é um nome indígena, como eu falei, que vem do índio Cataioba, que residia aqui na região, a região aqui de Amparo, a região de Lourdes, a região do Baixo São Francisco aqui, dessa região de Canhoba. Vou mostrar aqui para vocês a igreja aqui, a primeira igreja de Canhoba, a igreja mais velha, vamos dizer assim de passagem, né, que marca aqui a praça principal da cidade, vou mostrar aqui para vocês, a principal praça da cidade, onde acontece o evento religioso do Santo Cruzeiro, há muitos anos já existe aqui nessa cidade. É isso aí, pessoal, estamos aqui na praça Antônio Torre Júnior, aqui na cidade de Canhoba, onde vocês estão vendo aí o monumento, a estalta do índio, do índio Cataioba, que marcou o nome da cidade antigamente. Vou mostrar aqui para vocês aqui, a igreja aqui de Bom Jesus dos Pobres, juntamente com a estalta do índio aqui, beleza? E o Santo Cruzeiro aqui, na cidade de Canhoba, trazendo aqui, galera, para vocês aqui, história, história, cultura, então é isso aí, beleza? Pesquise lá, vocês vão ver. Não esqueça de acessar o nosso canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho, beleza? Para receber as notificações dos vídeos.